Olá, seguidor, seguidora! Há quanto tempo que a gente não faz um pai bola, troca uma ideia aqui no canal, mas eu me senti à vontade e também já há alguns dias um anjinho vem soprando nos meus ouvidos aqui para que eu fale desse assunto. Então, quando a gente tem alguma coisa que a gente quer falar muito, que isso chega até a incomodar, temos de colocar para fora até a saúde agradece. E eu quero mandar esse recado aqui para vocês e fazer uma reflexão sobre o mercado financeiro, beleza? Então vamos bater um papo aqui sobre esse rombo das americanas. Nós vamos bater um papo, principalmente o cerne da questão sobre esse rombo aí das americanas, das bolsas, das ações das americanas, beleza? E logo depois da vinheta, vamos correr para o abraço! Bom, galera, é importante para que a gente comece a fazer mais vídeos, como eu falei, em 2023, o canal aqui teremos coisas boas, teremos operações ao vivo, mais vídeos aqui em operações ao vivo para vocês, vídeos, lives, etc., dentre outras técnicas, sacadas, estratégias e papos e também assuntos pertinentes ao mercado financeiro como um todo, porque o trading esportivo, ele é parte do mercado financeiro. Então já peça para você dar o like, inscrever-se em nosso canal agora e ativar o sininho das notificações ao escolher aí todas as opções, para que esse vídeo, então, principalmente quando você dá aquele like maroto, ele chegue a outros companheiros e esse vídeo será muito importante para você que realmente quer buscar a consistência e a profissionalização no nosso segmento, tá? Então, conto com vocês, com essa ajuda, beleza? Bom, é o seguinte, aconteceu aí que a parte do mercado financeiro honesta, prova, principalmente a CVM, prova a CVM, a que regula e que se preocupa com esquemas piramidais e fraudulentos para não deixar, só o único esquema fraudulento no mercado financeiro que pode ter ou de mercado de ações, outro nenhum. E eu falo sim, por que isso que eu estou dizendo isso? Ah, Charles, mas você investe em ações? Claro, eu invisto porque eu sou investidor, empreendedor, investidor, e eu não quero ter carteira assinada, não sou contra quem queira ter, mas eu demiti meu patrão, então eu tenho que buscar aquilo que o mercado me oferece naquilo que eu tenho aptidão e expertise para tanto, tá? Só que nos mercados de ações, criptomoedas, etc, eu invisto, quem me acompanha já há muito tempo aqui no canal sabe disso, tá? Quem acompanha os projetos aí do Grunizaço e do Mestre Chau sabem disso. Então, o que que acontece? Só que são 5% do que eu ganho que eu diversifico ali, tá? No máximo, 95%, 90%, 95% é foco total no trading esportivo, fazendo trade esportivo, bolsa esportiva particularmente, tá? E dentre outras vertentes que nós sabemos que existe no mercado das apostas esportivas, trade esportivo, como nós temos outros mercados, outros como short bet, não é? A gente tem o próprio punting, né? Você faz as apostas, você tem o trade, dentre outras, o match de betting, dentre outras e outras e outras, tá? Mas focamos, não importa no geral, no trading esportivo, tá? Então, esse rombo de 40 bilhões, falo de 20 bilhões, mas na verdade são 40 bilhões que a Americanas deu, e vem cá, não vem com essa de diz que você acredita que eles vêm com esse papo agora que descobriu só agora? Não, eles já sabiam que a bomba ia estourar cedo ou mais tarde, tá? Criaram notícias de fake sobre a valorização da empresa e suas respectivas ações para que você comprasse, e os 3 bilionários, que não são bombos nem nada, que tem o dono de todo o clube romerado, tanto o Danbev, e tem a Americana, Submarina, etc, 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 eles sabiam e faturaram durante anos, bilhões. Ah, agora é fácil dizer, mas também perdemos 300 milhões, mas eles ganharam muito mais do que isso, no mínimo 10 vezes mais do que isso, tá? Não estou aqui criticando, no caso, o que eles fizeram. É parte do jogo do mercado financeiro. O que eu estou querendo dizer sobre a questão piramidal é que quando aparecem alternativas de investimento que não sejam onde o governo não vai ter nenhuma da sua fatia, e a CVM também não, que a CVM é um burro de carga das empresas de investimento e bancos, aí não serve, é esquema fraudulento. Isso não foi uma fraude? E o Nubank que pegou esse The Ventures, ou seja, essa dívida que ele compra, o que ele faz? Ele compra dívidas nos bancos para que esses bancos depois, ou essas empresas, paguem ele um pouquinho a mais do que ele pagou. E ele dizia que ia ter X investimentos sobre o CDI, e aí agora eles botaram tudo nessa questão das ações americanas. Ué, será que foi... Aqui isso eu estou dizendo uma suposição. Supostamente, será que eles não sabiam disso? E eu pergunto, onde está a CVM em CVM? Vocês, cidadãos, entidade dos bons costumes, preocupados com a questão de fraudes no mercado? Cadê vocês que vocês não investigam e não auditam essas empresas periodicamente? Ou vocês sabiam também e não falaram nada? Ou, é que aí são dois tipos de crimes, dois tipos de erros, equívocos e crimes. Primeiro, se não sabia nada, deveria, porque é o trabalho da CVM de fiscalizar essas empresas. Ele não fica enchendo o saco, fiscalizando um monte de negócio paralelo, e que porque não está registrado com eles, ou não tem um reconhecimento do governo, é fraude. Então, os que têm, eles deviam estar ali, periodicamente, sistematicamente, melhor dizendo, é, sei lá, a cada um ano fazer uma auditoria. Entendeu? Vê as contas, não é pedir a empresa para ela enviar, mandar equipes com capacidade de conhecimento contábil para que seja feito isso. Mas não é feito. Então, eu pergunto, para que existe uma entidade dessa? Eu, com o governo, eu extingo. Ou então, eu reformulo tudo e mudo. Sai, extingue isso e crie-se uma outra entidade pelo próprio governo, para que ela faça isso de maneira mais competente. O próprio Banco Central, por exemplo, em vez de ter esse braço de CVM, elimina isso e já deixa direto com uma área do próprio Banco Central, de lá de dentro, não à parte, mesmo sendo eles tendo comunicação entre si, sendo que quase um braço do outro, mas um órgão mais competente para fiscalizar sistematicamente essas empresas. Mas por que não fazem? Porque eles sabem que ao longo da história do mercado financeiro isso vai ocorrer e com americanas não vai ser nem a primeira nem a última. Eles sabem disso. Aí eu pergunto, você aí que diz que plano de não sei quem, que empresa que existiu, que foi pirâmide, etc., você que investe em ações, você que investiu nas ações dos americanos e viu elas derreterem em menos de 24 horas, você não vai processar a americana? Você não vai processar o Nubank? Você não vai processar a CVM? Você não vai processar a própria Bovespa? Ué? Se você não perder o seu dinheiro, cadê toda aquela galera que fala que mercado bom é o mercado de ações, os outros é tudo pirâmide? Se não for dos mercados financeiros tradicionais, com legalização do governo, porque é aquilo, você pode pegar algo fraudulento, colocar uma chancela, um selo governamental e dizer que é legal. Não é verdade? Não estou dizendo que o mercado de ações é ilegal. Mas quando a pessoa, quando você tem um governo, seja ele qual for a entidade, que trabalha com o mercado financeiro onde o cerne é investimento, e vem outras empresas querer também colocar os seus tipos de investimento, e você tem que ir só aquela e só o seu que presta, alguma coisa está errada. porque eles querem concentrar todo mundo num único lugar, não é? Só eles querem mamar, só eles querem sugar, tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu invisto, invisto, eu sei do risco? Sei. Eu tinha ações americanas? achar você tapé da vida. Não, não tinha ações. Até porque, esse modelo, esse modelo de negócio, eu não sou muito fã do Barsi em algumas questões, até porque ele, como conhecimento geral, como um cidadão de conhecimento geral e política, ele é um bosta, não sabe porra nenhuma. Agora, é claro, ele sempre vai falar algo que é benefício para ele, que é o bilionário, ele sempre quer que seja de benefício dele. é natural, eu reconheço isso. Às vezes, ele até, alguma coisa ele sabe, na questão política, social, mas ele tem que ver o lado dele porque ele é um bilionário, assim como esses três bilionários aí, também, os majoritários, os donos das americanas aí, fizeram, né? Tanto é que muitos diretores das americanas, já semanas antes, venderam todas as suas ações, eles já sabiam que iam explodir. Ou seja, essas pessoas têm que ser punidas, têm que ter uma investigação para comprovar, porque a gente está falando aqui, a gente tem prova, a gente está supondo, supostamente, mas pela experiência de mercado, a gente conjectura algumas questões aqui. Então, o que acontece? Eles têm de ser investigados e punidos, todos, e não tem que dar anistia, não tem que tentar recuperar a empresa, tem que todos serem punidos, inclusive os três milionários, para vocês terem ideia, eles tinham um empréstimo com o BTG Banco Pactual e eles entraram com um pedido na justiça para que eles não fossem cobrados, o Banco BTG, outro bilionário, está cobrando uma dívida desses, dos proprietários, tá? Vocês sabem aí, é só buscar no Google aí, quem são os proprietários do Grupo Ambev, Americanas, todo esse grupo aí, vocês vão ver os três aí. A fortuna desses caras são mais de 180 bilhões, tá? A fortuna dos três juntos. Então, o que acontece? Não estou dizendo que eles estão certos ou errados, estou dizendo que se foi cometido algum tipo de infração, crime, no que tange o mercado financeiro, que é crime, tem que se pagar. E se você está devendo, eles pediram para o banco não cobrar mais, o banco entrou com uma pedida de eliminar para caçar, se eliminar para que eles possam pelo menos cobrar. Parece que é em torno de 2,4, 2,5 bilhões da dívida deles. Então, os caras têm uma fortuna junto de 180 bilhões e não querem pagar para vocês verem como é que são essa gente no geral. Eu gosto de dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, mas eu jamais seria mau caráter a esse ponto. Então, o que acontece? Se eu estou devendo alguma coisa, uma coisa você até eu devo e não tem como pagar. Diferente, eu não tenho como pagar. Certo? Agora, agora, você tendo como pagar ainda entrando a justiça para que você não seja cobrado, isso é ridículo, né? Então, o que acontece? Depois eu vou ver se eu coloco os prints dessas matérias aqui porque eu não falo que o cara está sendo leviando. Não, eu falo que a gente lê e que a gente estuda e que a gente vê. Então, o que acontece? Eles não querem pagar. E voltando aqui da CVM, a CVM, cadê ela que ela não viu nada disso? Ela que fiscaliza, ela que autoriza, ela que tem ali, vamos dizer, o selo de qualidade, o distintivo, que é como se fosse a polícia das empresas de mercado financeiro para que essas possam atuar na mais alta probidade. e ela não deixou isso acontecer. Então, por isso que eu disse que 40 bilhões e aí, milhares de pessoas perderam todas as suas... Teve gente que, por inexperiência, comprou, colocou tudo que tinha nessas ações. Ou a maior parte do que tinha nessas ações americanas e perderam tudo. E aí, como é que ficam essas pessoas? CVM, que gostam de ficar monitorando, fiscalizando, recebendo denúncias de pessoas que a empresa tal é pirâmide. Então, a empresa não é pirâmide. E por essa negligência, pela incompetência, se dá uma negligência. A CVM e aqueles que lá estão não têm de ser punidos? De alguma forma? Eu creio que sim. Que eles enchem tanto o saco, fiscalizando a empresa A, B, B, C, E, C, e acho que eles legalizam, legalizam, e aí, eles não fazem nada, deixa lá rolar. Tá certo? Então, acho que tem que haver uma investigação e punição. Concorda comigo? Se você concorda comigo, coloca o que você acha que eu disse, o que você acha sobre o que eu falei até agora. Comenta aí. Se você é contra ou não concorda, a gente respeita. Aqui é um ambiente democrático. Uma coisa também do governo. Aqui, alguns parlamentares têm lutado há anos para que sejam, ou seja, que crie-se a lei dos jogos de azar. O nosso trade esportivo está englobado nisso. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a diferença do nosso trade esportivo, porque que é o foco 95%, 90% do trade esportivo comparado ao mercado financeiro tradicional. Então, o que acontece? Você não pode ter cassino, você não pode ter jogos de azar, que eles chamam jogos de azar, mas pode ter loteria, megacena. Esses também não são jogos de azar? Então, assim, é de uma hipocrisia e de, assim, não só hipocrisia, mas de um interesse. Há interesses, pessoas poderosas por trás, dentro do governo, aliada a outras pessoas fora do governo. alguns ditos empresários que fazem esse lobby para que não seja validado, aprovada a lei dos jogos de azar. Porque aí a pessoa vai ver que o risco é praticamente idêntico, aliás, é até menor entre você ganhar algum dinheiro na megacena ou na loteria e você ganhar, por exemplo, num jogo de roleta, jogar num jogo de cartas, num poker, ganhar nas maquininhas lá das moedas, você vai gastar ao longo da sua vida nem um terço do que se gasta com tentando ganhar a megacena, aquele que é o jogador assíduo de loteria megacena que joga a vida inteira e vai ganhar muito mais ao longo por mais que você ganhe até menos do que perca, tá? Mas você terá ganhado alguns prêmios ao longo da sua vida em cassino mais do que você em toda a sua vida ganhou alguma coisa ou que ganhou com megacena e loteria. Ah, isso é fato, mas não pode, só pode jogo de azar, é proibido, mas só pode, mas megacena, loteria e afins, pode. Então, é isso que nós temos, por que eu estou falando disso tudo? Para que você quebre este paradigma, elimine esse paradigma de uma vez por todas de achar que mercado seguro de investimento são os mercados reconhecidos, chancelados pela CVM ou pelo governo, tá? Existem investimentos alternativos que vão te dar menos, igual, ou mais riscos, não importa, mas na pior das hipórias, na melhor das hipóteses, igual, porém com uma probabilidade de ganhos muito maior, muito maior do que você teria. Então, o mercado global financeiro, ele foi elaborado e desenvolvido justamente para que eles não deixem ninguém de fora entrar nada a algo similar ou paralelo entrar, só eles podem, tá? Então, volto a dizer, eu invisto no mercado financeiro, invisto porque eu sei como é que funciona o jogo, não é? Então, dentro dessas quatro linhas, eu sei como é que funciona, eu sei quais são os benefícios, as desvantagens, o que pode acarretar. Tá? Só o que eu estou querendo dizer que é essa coisa de só eles prestam, só eles são bonzinhos, só o que é reconhecido em empresas pela CVM, às vezes o cara vai apresentar uma proposta para alguém que é uma oportunidade de negócio, ah, vai durar, não sei se vai durar, não tem bola de cristal, não é? Agora, é, ah, é pirâmide, e é isso aí, aí você não vê ninguém chamar que a americana é pirâmide, que a hipovespa é pirâmide, que americanas é pirâmide, nada, tu fica tudo legal, o cara perde dinheiro, né? E toma com areia, engola e seco, então, acho que tem que começar a parar de ser otário, né? Então, você tem que considerar, não, aqui o risco é tanto quanto aquele risco lá que não tem CVM por acaso, só dizer que você tem que investir, sai pegar agora seu dinheiro e sai investido em tudo que é lugar e que não é reconhecido pela CVM, não é isso, eu estou fazendo um paralelo para dizer que os mesmos riscos que nós temos aqui em negócios externos que o governo não tem a chancela do governo ou da CVM, é o mesmo risco que você tem de aplicar em bolsa, etc, não muda nem nada, não muda nada, tá? É o mesmo risco que o dinheiro é seu e você aplica onde você quiser, porra, entendeu? Não tem que ter empresa e dizer onde você tem que aplicar, você aplica onde você quiser, você é maior de idade, responsável pelos seus atos, você geralmente assina contratos, não é? E você tem que aceitar, não é? E aí não é depois querer criar o mundo, matar toda a população terrestre, porque é tal empresa que você disse que te deu gol, perdeu dinheiro, então, que tem a mesma atitude agora com as americanas, pô, não é? Então vamos deixar de ser hipócrita, a minha questão é essa, eu não ligo se é da CVM ou não, se eu achar que tem que botar meu dinheiro em algum lugar que eu vejo que é uma oportunidade boa de negócio, desde que seja algo legal, legal que eu falo, que a empresa ela não é oriunda de nenhum roubo, de nada ilegal, ela foi constituída ali, tem um CNTJ, não é? ela tem uma sede, tem tudo, não tem problema nenhum, tá certo? É o que eu penso. Então, para entrar agora na questão dessa diferença do treino esportivo, da questão da consistência, não é? É por isso que as pessoas não têm consistência, você pode ver aí, pessoas aí, bilhares delas fazendo propagandas todos os dias de furo de investimento, canais de YouTube com furo de investimentos, ações, legal, volto a dizer, eu sei que parece um CD arranhado, eu também invisto em furo de investimentos, ações, ações mais comprando carteiras, criptomoedas, etc. Só que são 5%. E o treino esportivo, ele pode te dar muito mais do que ações, criptomoedas, fundo de investimentos, muito mais, com mais segurança, mais segurança e menos risco. Com 10 a 20% de risco dos 100% de risco. Vamos dizer, 99,9% de risco que você tem entre esses mercados. Então, às vezes o cara fica lá, beleza, ah, vai comprando cota, você comprou uma cota 100 reais para ganhar menos de um real, ou você compra uma cota 10 reais para ganhar 10 centavos, 20 centavos, 5 centavos. Beleza, você vai comprando essas cotas de fundos e investimentos e aí vai chegar um certo tempo, daqui a 3, 5, 10 anos, que você vai ter uma renda fixa, é uma renda variável, mas que ela vai te dar uma renda média ali, que você pode dizer daqui a 10 anos, me aposentei. Beleza, é válido, não estou dizendo que não é bom, não é bom, volta a dizer, eu também faço isso. Só que, imagina, eu falei que você ganha 100 para você ganhar um real no máximo, geralmente abaixo de um real. Vamos botar um real. Agora, se eu te disser que você pode aplicar esse mesmo um real, mesmo um real, para ganhar os mesmos real que ele te dá em 30 dias, eu comprei uma cota de 100, em 30 dias ela vai me pagar um real. Se eu te disser que se você aplicar um real toda vez, todo dia, você vai aplicar um real, no final do mês vai dar 30 reais. Todo isso você vai aplicar, você vai ter 5, 10 vezes mais do que esse um real sobre uma cota de 100. Agora, vamos pegar esse mesmo 100 e aí sim você vai tentar ganhar esse um real. Você vai ganhar esse um real em minutos. Em minutos, em menos de 6 minutos você ganha esse um real arriscando os seus 100. Ah, eu quero ser moderado do moderado do moderado do moderado. Então, o que esses 100 reais vai te render 1% em 30 dias? Imagine você ter, então, você bem pouco otimista que eu sei que dá muito mais no treino esportivo. Vamos imaginar que nesses 30 dias você com esses 100 você fez 10%. Então, uma cota te deu 1 real. A nossa odd, que é uma cota, uma ação lá, dependendo, você aplicando os seus 100 e 30 dias ela te deu 10. Ou seja, você deu 10%. Ao final de 12 meses você faz 120% sobre essa mesma cota. Uma. E aí, você mais do que dobrou o seu capital. Agora, imagina, o cara lá, então, agora eu vou comprar aqui 5 cotas, 500 reais. Ou não importa que essa cota seja 10 reais, 8 reais. Tudo que você tiver como aplicar em fundo de investimento e aplicar no treino esportivo ele vai te dar infinitamente valores maiores com mais segurança e você não fica à mercê disso. Há fraude, fraude das americanas, ela escondeu, camuflou a questão contábil da empresa, foi empurrando e agora todo mundo perdeu. Ah, o dono da empresa lá, não sei o que, falou não sei o que, aí as ações do Sinalo caiu. Ah, teve uma terceira guerra mundial, as minhas ações caíram. Você, no treino esportivo, você está livre, você evita todo esse tipo, esse tipo de especulação que é criada propositalmente porque tem baleias gigantes quando eles querem comprar algo, baixar para comprar ou eles querem ter essas baleias, eles fazem isso para o mercado dar essa reviravolta e eles ganharem com isso. Essas coisas do mercado financeiro todas são premeditadas. Não pense você que aconteceu, que são premeditadas. O mercado financeiro é cruel. por isso que quem entra tem que saber onde entrar, onde está entrando na verdade. Então, no nosso segmento, você pode ter, se você tiver uma disciplina, porque a maioria das pessoas não tem consistência nas apostas esportivas, no trade esportivo, pelo seguinte, porque ele quer ganhar muito e rápido e isso não existe, principalmente para quem é leigo, amador. Então, você tem que ter uma meta, por exemplo, se em fundo de investimentos você tem que levar no mínimo cinco anos para que você tenha uma renda, vamos imaginar, se você comprar, fazer um cálculo de fundo de investimentos, se você compra aí uma cota de dez e aí em cinco anos você faz aporte todos os meses pelo menos de cinquenta, cem reais, você em cinco anos pode vir a ter no número de cotas que você tem, você pode vir a ter aí entre mil e quinhentos, dois mil reais de renda vitalícia. Beleza, é uma boa. Agora, torcendo para que esses fundos de investimento também não tenha uma, aconteça com uma americanas e você perca tudo, mas é claro que quando você chegar a esse ponto de cinco anos comprando fundos de investimento, você vai ter cotas de várias empresas, onde que se em uma ou duas ocorrer isso, você, por exemplo, tem aqui, vamos colocar, eu tenho aqui cinco mil cotas, dessas cinco mil cotas são trinta empresas, tá, que englobam essas cinco mil cotas, então, você tem uma carteira diversificada, você não sente, mesmo que uma dessas empresas, dessas cotas, dessas empresas, elas tenham dado algum prejuízo ao longo de doze meses, porque você está sempre fazendo novos aportes, adquirindo mais, adquirindo mais no bolo, ou ele ganha essa bolada. No trade esportivo, você consegue sair com três, cinco, seis meses ou até antes. Se você for muito devagar, muito lento, você consegue isso com um ano, um ano e meio, tá, o que qualquer tipo de investimento em ações, fundo de investimento te daria. Fundo de investimento é legal, ainda assim é melhor do que ter imóvel, né, então, eu não compro mais, o único imóvel que eu tenho, claro, eu tenho aí alguns imóveis, mas, esse que eu moro, entre outros, ali, vou dizer que mais tem, mas eu não, eu paro de, parei de investir em imóveis, porque, não é inteligente, não é? Porque é o seguinte, você, o que que vale o aluguel do imóvel? Você tem um imóvel que ele vale um milhão, você vai conseguir alugar ele por um preço de 0,5, 0,3% do valor desse imóvel, né, chegar a 1% é quase impossível você conseguir o aluguel, sem contar dor de cabeça com inquilino, se preocupar com IPTU, reforma, etc, aquela coisa toda. Você pode pegar esse mesmo valor e investir em fundo de investimento, não é? Sempre de tijolo, não vou entrar em mérito aqui, porque é tijolo, papel, etc, fundo de investimento sobre fundo de investimento, essa não é a, não é o vídeo para isso, até porque a gente está falando de tri desportivo, mas sempre um tijolo para que você então tenha uma consistência maior, uma segurança maior e você ter 1% na média daquele capital que você está aplicando contra 0,3, 0,5, 0,2 de 1 quando você tem um imóvel e aluga ele. Sem contar os custos e a dor de cabeça, no caso do fundo de investimento você não tem esses custos, tem uma rentabilidade média maior e sem dor de cabeça. Ainda assim é maravilhoso, claro que é, mas tem algo que a maioria das pessoas, por incrível que pareça, o tri desportivo ainda é pouco propagado, pouco divulgado e pouco conhecido aqui no Brasil. Assim como também as pessoas investidoras, a maioria das pessoas não tem educação financeira e às vezes a pessoa se engana que ela pensa que para ser um investidor da Bolsa, ela tem que ter muito dinheiro, tem que ser rica, não, você como salário mínimo você pode comprar cotas e ações, ações da Petrobras 24 reais, uma ação 24 reais, você pode comprar uma ação por 24 reais, você pode comprar uma cota por 10, 8, 5 reais, você comprar uma de 100, você comprar uma ação de 200, você pode deixar à medida que a sua carteira vai crescendo. Porém, o que eu quero dizer é que você com valores bem menores do que esses, você vai ter um lucro e segurança e menos risco no trading esportivo, ou seja, nessa pós-esportiva você trabalhando como um profissional. Então, as pessoas querem ganhar, às vezes eu vejo pessoas que vêm no canal, são pouquíssimas, é bem verdade, mas tem, pô, mas para ganhar centavos nessa entrada aí é mole. Agora, engraçado, é mole, mas o cara ainda trabalha de carteira assinada ou está desempregado, não tem independência financeira, e por que já que é mole, por que ele não fez isso há 5 anos? Talvez hoje estaria em um patamar diferente, com certeza, talvez não, com certeza. Então, quando eu aplico ali, por exemplo, um dólar para fazer uma entrada, porque eu sempre simulo alguém que tem uma banca baixa, um capital baixo de até 100 dólares, vou botar 100 dólares, 500 reais, um pouco mais, vamos botar 500 reais, então eu estou trabalhando com a maioria das pessoas, a realidade das pessoas, não adianta eu pegar e falar assim, eu vou entrar aqui, como eu costumo entrar quando eu opero, usando a minha banca, porque a minha banca não é a realidade da maioria, então isso é, se eu boto no cara, nem vai, aí por isso que as pessoas pensam assim, ah, mas não dá, tinha que ter uma banca alta, não, você tem que começar de baixo, da mesma forma que o cara começa com uma cota de fundo de investimento de 10 reais, de 100 reais, uma ação de 20 reais, de 10 reais, de 50 reais, não é? Você tem que começar com a banca baixa e ter uma estratégia onde faz com que, onde essa estratégia fará com que você tenha uma consistência e uma segurança, por isso que eu criei a gestão de stake, stake em inglês é valor para apostar, é um valor, tá? Então, é você ter uma stake, um valor, e você faz uma gestão desse valor, não da sua banca, por exemplo, eu tenho uma banca de 100, mas eu vou usar aqui, tem uma regra básica do mundo de investimento, que eu vou usar até 10% dessa minha banca, do meu capital, para as aplicações, não usar ele todo, de vez, numa mesma empresa, uma mesma aplicação. Então, eu pego 10% dessa banca, você tem 1.000, vamos imaginar que eu tenho 100, voltando a de 100, eu pego 10, esses 10 reais, ou 10 dólares, não importa, eu faço uma gestão de stake, eu divido em unidades, fazendo com que eu faça, use essas unidades para fazer essas entradas, e caso eu dê alguma, alguma, algum red, algum prejuízo, alguma reversão, ou algo no ano, da forma naquele dia, como eu programei, como eu estudei, eu estou seguro, porque eu estou usando unidades, daquilo ali, minha banca está intacta, tá? Isso é uma das estratégias. Então, isso é um volume, é uma bola de neve, que parece que é pouco, mas não é, tanto não é, que você consegue, mais do que dobrar, no mínimo, tá? Estou sendo pouco otimista, mais do que dobrar, o seu capital, em 30 dias, mas você tem que ter, a paciência, a disciplina, de ter, de grão em grão, a galinha, e chupar, pá, já, mas eu tenho dinheiro, para botar 100k, 100 mil, ótimo, então você vai ter, um investimento, de acordo, com a sua banca, você vai ter, o percentual de lucro, é igual, para quem coloca, um dólar, para quem coloca, um k, mil, numa, numa aplicação, na hora ali, da bolsa esportiva, aí se ele teve lá, 3%, você vai ter 3%, só que ele teve 3% de um dólar, você vai ter 3% de mil, tá? E aí, então, você vai ver um volume maior, porque a sua banca, o seu capital é maior, mas isso é em qualquer lugar do mundo, né? Não é verdade? Né? Se você aplica, na bolsa de valores, compra em valores mais altos, quando aquela ação, dê um lucro, aquele percentual, o seu lucro será proporcional, ao seu valor aplicado, não é verdade? É, é igual, é como se você abre um negócio também, não é? Você abre uma, um botequim, não é? Você vai ter o seu lucro, no final do mês, sobre, sobre a estrutura física, desse botequim, porém, se você abre um restaurante, ao longo de 30 dias, a tendência, teoricamente, é que você tenha um lucro maior, porque você investiu mais, numa área, numa infraestrutura, né? Na questão também, dos benefícios, para os seus clientes, etc, etc. Então, isso funciona em qualquer lugar, aqui não é diferente, então, não tem mágica. Então, eu ensino as pessoas, já há anos, a realmente, ganharem dinheiro, desta forma, segura, tá? E, e consistente, consistente. Então, eu quero terminar nosso vídeo aqui, esse vídeo é muito importante, terminar esse nosso vídeo, para que você faça uma reflexão, e você que chegou agora, no nosso canal, do nada, o YouTube sugeriu, ele é você, pense numa coisa, nada é coincidência, nada é por acaso. Provavelmente, você estava esperando, receber esse vídeo, você estava ansiando, e lá no seu subconsciente, mesmo que você, inconsciente disso, ele atraiu, o vídeo a você, ok? Tudo, o que acontece, é da forma, como pensamos, pensamento, energia, energia, se materializa, se torna, realidade. Bom, galera, gostou, espero que vocês tenham gostado, com certeza, que eu particularmente adorei, que arrogância, Estou brincando. Então, peço mais uma vez, para dar aquele like, inscrever-se no canal, agora, e ativar o sininho das notificações, para receber todas, porque, esse vídeo, eu tenho certeza, que vai fazer com que, muitos companheiros, reflitam, e também, ajudará, muitos outros companheiros, a conhecer o nosso projeto. Vem para cá, vem ser feliz, vem correr, para o abraço. Já ouviu no próximo vídeo, e que o Green, o Lucro, esteja sempre conosco. E aí